Bom dia a cada um de vocês, nós já vamos dar início à nossa atividade de hoje, a nossa webinar da Vigilância Epidemiológica. Eu dou boas-vindas a todos e é um prazer muito grande estar aqui reunidos. Estamos aqui contando com a presença da Ângela Taira, Márcia Polon, a Carmen Gregorucci e eu, Marisa Tancredi, gerente da Vigilância Epidemiológica. Então vamos dar início. Eu vou abrir, estou abrindo aqui, compartilhando a minha apresentação com vocês. Todos estão enxergando? Vocês estão vendo aí a Ângela? Então nós vamos começar o tema de hoje com a qualidade da informação de Vigilância Epidemiológica do HIV AIDS em adultos. Não mudou. Estou tentando mudar de lâmina. Acho que eu vou por aqui. O momentinho que eu estou tentando mudar, ele não está me obedecendo. O objetivo dessa reunião é apresentar as definições de casos de HIV e de AIDS em adultos com 13 anos ou mais de idade, apresentar os dados epidemiológicos do HIV e AIDS e aprimorar a qualidade da informação. Como estratégia, nós apresentaremos as definições de caso e abriremos uma discussão dos principais problemas relacionados à notificação de HIV e AIDS. Então já vamos deixar combinado que a forma de comunicação vai ser via chat. Todas as dúvidas e questionamentos vocês podem ir lançando e registrando suas perguntas. Ao final da minha apresentação, nós vamos abrir para o primeiro bloco de discussão. O primeiro bloco fica comigo e o segundo bloco vai ser com a Márcia Polon, onde ela vai apresentar um instrumento de notificação, a nossa ficha, a qualidade da informação, abrangendo duplicidade, cumpritude, consistência, a subnotificação e fontes de vigilância e esclarecimento das dúvidas lançadas no chat, no bloco 2, vai ser apresentado ao final também. A Ângela vai ficar dando retaguarda para nós aqui, no sentido de também responder as perguntas. Muito bem, eu quero abrir essa nossa reunião definindo a epidemiologia que é o nosso instrumento de trabalho. Então a epidemiologia é um estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e a aplicação desses estudos do controle dos problemas de saúde. Essa é uma definição do dicionário do John Left, de 1995. Como nós lidamos com indicadores de saúde, nós trabalhamos com os agravos, os inusitados, os demais, é muito importante que a gente tenha clareza dos instrumentos e definições das medidas de ocorrência das doenças, como medi-las. Então, aqui nós temos, inicialmente, uma população definida, certo? Quando nós, nesse momento, focalizamos essa população, podemos definir qual a porcentagem de pessoas estão doentes e qual a parcela delas estão sem a doença. Bem, esses doentes têm uma medida de ocorrência de doença e o nome dela é prevalência. Então, nós lidamos muito com prevalências e, às vezes, fica confuso o entendimento desse sentido da palavra. Se nós seguirmos essa população sem doença ao longo do tempo, num dado momento, uma parcela dela vai adoecer, certo? Vão se tornar doentes. E esta parcela de doentes, a medida desta doença representa a incidência. Então, é importante entender que uma delas é uma fotografia, é a prevalência no momento. Ela é uma medida de magnitude. E quando nós lidamos com a incidência, nós partimos de um momento zero, onde a população é sadia, seguimos ao longo do tempo e detectamos casos novos, certo? Então, é uma medida de risco a incidência. Muito bem. Quando estabelecemos um sistema de vigilância, ou durante uma investigação de um surto, é indispensável garantir que os dados gerados sejam comparáveis. É a única forma de poder dizer, comparando populações distintas, se existe uma homogeneidade nos critérios desse agrado. Independentemente de quando e onde esses dados foram obtidos. Então, a padronização é feita através da definição de caso. Por isso, nós, da vigilância epidemiológica, temos que ter primor em se apropriar da definição do caso para poder debater qualquer agravo à saúde. Então, pode ser entendida como um conjunto de critérios que se utiliza para se decidir se uma população tem ou não uma particular doença ou apresenta um determinado evento ou diversa saúde. Para o funcionamento do sistema de vigilância epidemiológica, é necessário estabelecermos normas técnicas capazes de uniformizar procedimentos e viabilizar a comparabilidade dos dados e informações. Então, a padronização da definição de caso é imprescindível de uma doença ou agravo e visa tornar comparáveis os critérios diagnósticos que regulam a entrada de casos no sistema. Bem, começando aqui com a definição de caso de HIV positivo. Então, nós temos todo o indivíduo com 13 anos ou mais de idade, diagnosticado com infecção pelo HIV, deve apresentar sorologia positiva para o HIV. Então, ele deve ter a existência de um teste de triagem reagente, ou um confirmatório reagente, ou dois testes rápidos diagnósticos positivos, sem sinais e sintomas indicativos de AIDS. Aqui, agora, tem um quadro resumo da definição de caso de AIDS em adultos, com 13 anos ou mais de idade. Então, ele é composto de três critérios. Então, nós temos o critério CDC adaptado, o Rio de Janeiro Caracas, e o critério excepcional Ômbito. Muito bem, começando com o CDC adaptado. Nós temos sorologia positiva para o HIV, como o slide anterior, e a evidência, somado à evidência da imunodeficiência, um diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de AIDS, e ou contagem de linfócitos CD4, menor do que 350 células por milímetro por. Para o critério Rio de Janeiro Caracas, nós temos, de novo, a sorologia positiva para o HIV, somado ao somatório de pelo menos 10 pontos, conforme uma escala de sinais, sintomas ou doenças. Esse, para nós todos que lidamos com a ficha de notificação da AIDS e do HIV, sabemos que no verso da página tem toda a lista das doenças com a pontuação de cada grana. Agora, o critério excepcional Óbito. Ele tem que ter a menção de AIDS na declaração de Óbito, e mais, é a investigação epidemiológica inconclusiva e excluída outras causas de Óbito. Ou, a menção da infecção pelo HIV na declaração de Óbito, além de doença associada à infecção pelo HIV, somada a uma investigação epidemiológica inconclusiva e excluída outras causas de Óbito. Muito bem, em 1986, a AIDS e a sífilis congênita tornaram-se agravos de notificação compulsória pela portaria 542, de 86. E, em 2014, a infecção pelo HIV tornou-se de notificação compulsória, entretanto, o programa estadual, ele recomendou a notificação do HIV desde 1991. E, um, bem, qual a importância da notificação? Então, nós temos que conhecer o perfil epidemiológico do HIV e da AIDS no país e as suas tendências. Ajudar no direcionamento da resposta nacional à epidemia, nortear as ações de prevenção e controle, subsidiar o planejamento das necessidades de assistência, como logística de medicamentos, número de leitos e etc. Quem notifica? Quais os locais? Unidades básicas de saúde, todas, ambulatórios, SAIS, programa de saúde da família, hospitais e outros. E, aqui, nós temos o fluxo de informação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Nós temos, aqui ao lado, como foi apresentado, o nosso instrumento de notificação, que é a ficha, e ela é preenchida por mais de 5 mil unidades de saúde ao nível local e, por sua vez, encaminha para a Vigilância Epidemiológica Municipal, que consta de 645 municípios. Esta, por sua vez, encaminha esses dados para a Vigilância Epidemiológica Regional, que consta de 28 GVEs. As GVEs encaminham para a Vigilância Epidemiológica Estadual, o CVE, certo? E o CVE encaminha para o programa estadual, que somos nós, aqui. E o CVE encaminha também para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Vigilância em Saúde Nacional, que manda para o Departamento das Hepatites Virais Nacional. Aqui nós temos os nossos boletins epidemiológicos, que, na verdade, análise, consolidação dos dados, das informações, são realizadas pelo Programa Estadual, pelo Departamento Nacional das ISTE-AIDS, mas, em qualquer nível, pode ser realizada a análise, a consolidação desses dados e elaborado o boletim epidemiológico local. Então, aqui, onde buscamos as informações, nós temos aqui o nosso boletim, esse aqui de 2020, já estamos trabalhando 2021, aqui nós temos o nosso guia de bolso de 2012, que já está em fase de atualização, e o guia de vigilância em saúde do Ministério da Saúde de 2019. Muito bem, entrando no nosso pedaço, conceituando-se vigilância epidemiológica, nós temos que trata-se de um conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores que determinam os agravos e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Muito bem, quais são, então, as nossas funções? Coletar os dados, processar os dados coletados, analisar e interpretar dados processados, recomendar medidas de controle apropriadas, promover ações de controle indicadas, avaliar a eficácia e a efetividade das medidas adotadas, divulgar as informações, ou seja, nós focalizamos a informação para a ação, com planejamento, prevenção e avaliação. Então, aqui, onde encontramos as informações? Nós temos os sites e documentos técnicos de vigilância epidemiológica. Já foi apresentado aqui o guia da vigilância do Ministério da Saúde, o nosso guia de bolso e os respectivos sites. Abaixo, aqui, nós temos o site do aides.gov.br, nós temos do CVE, nós temos o DataSource e a Fundação CEAD. Aqui, nós temos o nosso site. Quando vocês querem acessar o nosso site, então, tem aqui o www.crp.saúde.sp.gov.br, aparece essa tela e, nesse ícone gestão, deve ser clicado. A gestão e, em seguida, vai abrir a tela da vigilância epidemiológica. Vocês podem ver que tem diversos ícones, webs, conferências da vigilância, e suas apresentações ficam lá gravadas. Boletins epidemiológicos estão todos lá listados. Tabelas, a gente sempre deixa as tabelas do último boletim em vigor. Definições de caso, documentações e tabulação, aqui, tabulação e dicionário de dados. Veja bem, tabulação e dicionário de dados é bastante importante, porque contém informações campiladas referentes a dados, a dados do último boletim. Então, nós temos, realize sua consulta, as bases de dados oficiais, elabore seus relatórios, consulta, informações epidemiológicas, conforme o seu estudo ou necessidade particular. Então, aqui vocês vão encontrar os diversos, acidente, AIDS adulto-criança, infecção pelo HIV, gestante HIV, sífilis em gestante, congênita e adquirida. E o dicionário de dados, basta clicar aqui, ele será agora. Aqui eu vou estar apresentando agora um resumo dos principais dados do nosso último boletim epidemiológico do Estado. Então, nós temos no Brasil mais de um milhão de casos notificados, e no Estado de São Paulo nós temos 288 mil casos, até junho de 2020. Para menores de 13 anos, chegou a 6.700. Maior ou igual a 13 anos de idade dos adultos, mais de 274 mil casos, sendo que destes, 157 mil e 600 estão em tratamento antirretroviral. Bem, vou mostrar alguns poucos dados de infecção pelo HIV exclusivamente. Então, aqui nós temos uma curva de tendência de casos notificados do HIV, de 2000 até 2019. Então, esse representou um total de 113 mil e 294 casos. Sendo que de 2000 até 2016, nós temos uma tendência crescente. Então, os casos estão representados pelas bolinhas, e a linha de tendência mostra para que rumo a epidemia caminha. Então, nós temos uma velocidade de crescimento de 411 casos aqui, em beta 1, 411 casos ano, que vai crescendo esta epidemia. E de 2016 até 2019, nós temos uma mudança na tendência. Ou seja, agora existe uma queda com uma velocidade de 744 casos ano. Vocês vejam que o beta 1 está em um valor negativo, representando a queda da tendência. Aqui nós temos a taxa de detecção da infecção pelo HIV em adultos. Então, representado em azul o sexo masculino, ele elevou-se de 22, a taxa de detecção de 22,4 por mil habitantes, e em 2016 atingiu 41,9. E depois, ao final de 2019, atingiu 32,2. Quando a gente olha o sexo feminino em vermelho, houve uma tendência de queda, que no início de 2000 era 9,2 e cresceu até 2016, para 9,4 e caiu para 7,5 em 2019. Então, quando a gente pega o total, a gente observa o crescimento até 2016 e a queda posterior. Entretanto, quando se seleciona indivíduos HIV positivo HSH, segundo raça-cor, o que se observa? Que a cor de pele branca, ela seguiu o padrão do geral, do total. A cor de pele parda também cresceu até 2016 e cai. Entretanto, o HSH de cor de pele preta, a tendência foi crescente e continuou crescendo após 2016, com velocidade de 23 casos por ano, ao longo de todo o período. Muito bem, eu vou agora focalizar a AIDS no estado de São Paulo. Então, aqui nós temos um gráfico com a taxa de incidência da AIDS, taxa de mortalidade e a taxa de detecção. Então, nós temos aqui, em vermelho, a taxa de mortalidade foi decrescente, que de 2007 era 7,6 e chegou a 4,6 em 2019. Aqui em verde, a taxa de detecção do HIV, como já foi apresentada, e a taxa de incidência da AIDS, ela foi decrescente de 2007 até 2019, chegando a 13,7. Verifiquem que quando a gente apresenta a taxa de incidência da AIDS, ao longo de todo o período, ela é expressivamente decrescente. Quando a gente analisa, por sexo, a taxa de detecção, a taxa de incidência da AIDS para o sexo masculino, em 88, em 98, era 46,9, teve uma redução de 2,2 vezes e, ao final de 2019, ela chegou a 21,7. Para o sexo feminino, era de 24, decresceu para 6,2 e reduziu quase 4 vezes ao longo deste período. Quando nós olhamos sexo masculino, de 20 a 24 anos, segundo raça-cor, a gente observa que brancos esteve com uma estabilidade ao longo do período, nós tivemos crescimento para pardos, com uma velocidade de 12 casos ano, e a cor de pele preta, um crescimento de 4 casos ano. Então, muda o comportamento. Observem que aqui é de 2010 a 2019. Aqui nós temos tendência dos casos de AIDS com jovens de 15 a 24 anos de idade, segundo esse aqui é o sexo masculino. Então, nós temos essa primeira curva em azul, são os HSH. Então, houve um crescimento até 2016 e depois houve uma queda. Para os homens, o heterossexuais foi decrescente de 2010 até 2019. Já para o sexo feminino, as mulheres heterossexuais tiveram uma queda bem mais expressiva, com uma maior velocidade, de 12 casos ano ao longo do período. Já os UDI, tanto o masculino quanto o feminino, apresentam queda, tendência de queda, com a mesma velocidade de um caso ano. Muito bem. Aqui é a taxa de incidência da AIDS segundo faixa etária, tá? E ano de diagnóstico. Então, o que a gente observa? Que a única faixa etária que apresenta queda aqui no período, expressiva queda de 55 para 40 ao final do período, é a faixa etária de 30 a 39 anos. As demais não teve queda. Então, a verde, de 25 a 29 anos, ela praticamente estabilizou-se, mas teve um discreto crescimento, de 48,2 para 48,8. Em vermelho, nós temos jovens de 20 a 24 anos, que cresceu a taxa de incidência de 25,4 para 34,9. E indivíduos de 15 a 19 anos, os jovens, elevou-se de 2,9 para 5,2 ao longo do período de 80. De 2010, descontem aqui o outro. A falha no título é de 2010 a 2020. Está certo? Aqui nós temos a taxa de incidência no estado distribuído pelas GVS. Então, nós temos seis GVS com taxa de incidência mais elevada do que a do estado de São Paulo para o ano de 2019, que foi representada por 13,7 casos por mil habitantes ano. Já aqui a taxa de mortalidade, nós temos 10 GVS com taxas de mortalidade mais elevadas do que a do estado de São Paulo, que compreendeu 4,6 por 100 mil habitantes ano. Eu tenho a impressão que agora encerrou-se a nossa apresentação. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta abalda. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para colocar nesse momento. se não tiverem e quiserem ainda sedimentar tudo o que foi apresentado e jogar essas questões ao final da apresentação da Márcia, a gente pode consolidar todos os questionamentos e deixar tudo para o final. Está certo? Apareceu alguma coisa? Não, certo. Nada. Então, eu acho que nós, para ganhar tempo, eu vou dar seguimento e convidar a Márcia Polon, nossa colega aqui, da Vigilância Bibliológica, para assumir agora o segundo bloco da nossa apresentação. Ela vai estar falando da qualidade da informação, instrumento de notificação HIV e AIDS em adultos. Aqui, pendidão. Você vai dando pendidão e ele vai para frente. Bom dia a todos. Eu sou a Márcia Polon e eu vou começar a falar sobre a qualidade da informação. Sobre a importância do preenchimento adequado da ficha de notificação de HIV e AIDS em adultos. A Marisa acabou de apresentar vários dados do boletim IP do Meloide 2020. E para a gente conseguir fazer todas essas tabelas, esses gráficos, depende muito do preenchimento correto da ficha de notificação. E vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis pelo adequado preenchimento da ficha. Vocês ajudam a produzir esse dado. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre essa ficha. A ficha de AIDS e de HIV é o mesmo instrumento, tá? Você vai utilizar essa ficha para notificar o paciente com HIV e o paciente com AIDS. A notificação deverá ser feita em dois momentos. O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV e depois, quando o paciente preencher alguns critérios de definição de caso para AIDS. Um dos critérios. Na digitação, também deverá ser feita em cada um desses momentos. No caso da notificação da infecção pelo HIV, a data do diagnóstico é a data da coleta, da primeira amostra com resultado reagente para HIV. Então, sempre quando você for preencher uma ficha de notificação de HIV, a data do diagnóstico é a data da coleta, da primeira amostra do resultado do HIV. Estou reforçando isso porque eu vejo muito, a gente vê muito erro na data do diagnóstico da notificação. No caso da notificação de AIDS, a data do diagnóstico será a data em que for preenchido pelo menos um dos critérios de definição de caso de AIDS. Então, aqui um resuminho. A ficha de notificação, ela vem escrito AIDS, ela não vem como HIV. Já disse que é a mesma ficha. Então, fica mais fácil quem estiver preenchendo a ficha e a notificação for de HIV, escreve HIV do lado, faz um risquinho na AIDS, escreve HIV, dá um destaque. A gente costuma fazer isso aqui no CRP. Fica muito mais fácil da pessoa que for digitar também saber o que ela está digitando. A data da notificação é sempre a data do preenchimento da ficha de notificação. É o dia que você está preenchendo. A data do diagnóstico, reforçando, quando você for notificar um HIV, é a data da coleta do teste positivo. Quando você for notificar AIDS, é a data que cumpre o critério de definição de caso de AIDS. Se for CD4, é a data da coleta de CD4 menor que 250. Se for da doença, é a data da doença. Quando você for preencher a ficha, não abrevia nomes. Maria Aparecida da Silva. Não abrevia o Aparecida e nem é para tirar o D ou o D dos nomes. Tem que colocar o nome inteiro, completo. O nome é cumprido? Não importa. Vamos colocar esse nome enorme, inteirinho, sem abreviar. Todos os campos devem ser preenchidos. Raça, cor, categoria de exposição, escolaridade, ocupação. São importantes o preenchimento de todos os campos. Duplicidade de HIV e AIDS em agosto. São duas notificações ou mais do mesmo agravo. Ou HIV ou AIDS, do mesmo indivíduo. HIV com HIV é duplicidade. AIDS com AIDS é duplicidade. Uma notificação de AIDS em 2000 e uma notificação de HIV em 2005 não é necessário. Já notificou a AIDS, não precisa notificar a HIV após a notificação de AIDS. Então, a HIV deve ser deletada. AIDS no Sinão Windows, HIV no Sinanet. Também não tem que ser deletado a HIV do Sinanet. AIDS no Sinão Windows, AIDS no Sinanet. Essa AIDS no Sinanet também deve ser deletada. E, para vocês terem uma ideia, nós temos no nosso banco de dados atual, HIV com HIV, nós temos 10.598 casos duplicados. AIDS com AIDS, 7.848 casos duplicados. A gente costuma encaminhar uma listagem para vocês de duplicidade, para vocês deletarem. Então, é sempre importante cada local verificar se tem duplicidade ou não. A unidade, o município, a GVE, sempre está fazendo uma rotina de duplicidade para a gente diminuir essa quantidade de duplicidade que a gente tem no nosso banco. Qual é a conduta que tem que ser realizada quando você detecta dois casos de HIV ou dois casos de AIDS? Porque HIV e AIDS não é duplicidade. HIV, o indivíduo tem que ser notificado como HIV e depois notificado como AIDS. São duas notificações que o indivíduo vai ter. Então, quando encontra uma duplicidade, a ficha que fica é a data de notificação mais antiga. Então, a notificação mais recente deve ser excluída. Antes de excluir essa ficha, se é da mesma idade, o mesmo município, até da mesma GVE, fica mais simples. Antes de você excluir, verificar as informações que não tem na ficha que vai ficar, para você poder completar. A ficha que vai ficar não tem raça-cor, e na que vai ser excluída tem. Então, vamos completar essa ficha que vai ficar. Vamos melhorar a informação dessa ficha que vai ficar. Casos que precisam ser reinvestigados e analisados. Casos descartados. Nós tínhamos no nosso banco 1.002. Digo tínhamos, porque esse aqui foi feito em junho. Esses dados a gente tirou no final de junho e no fim de julho. Eu dei uma olhada ontem no banco, a gente já tem mais do que isso. Então, até entristece, a ver que está aumentando os descartados ao invés de diminuir. Porque a gente está sempre encaminhando essa relação de descartado para vocês verificarem. A maioria desses casos não tem cirologia. Então, a primeira coisa que a gente pega para analisar quando tem um caso que está descartado é se tem cirologia ou não. Se foi um erro de digitação. O que tem nessa ficha de errado que está descartando o caso. E, geralmente, é isso. Falta cirologia ou ela está negativa ou só tem um teste rápido. Teste rápido precisa ter dois. Teste rápido, que uma Marisa mesmo falou. E cirologia também precisa estar como positiva. Se tiver cirologia negativa, inconclusiva, não realizada, não tem cirologia. Então, tem que verificar antes. A pessoa que está digitando também, se não tiver, ela pode até devolver essa ficha para quem preencheu, para ver o porquê que está dando descartado. Nós temos também vários dados ignorados no banco. Então, para vocês terem uma ideia, raça-cor, nós temos mais de 14 mil casos. Piscularidade, 46.650. Isso eu estou falando só do CINAMET. Sexo ignorado, 21 casos de sexo ignorado. Sem nome de mãe. Mais de duas mil fichas que não têm nome de mãe. Sem data de nascimento, 900. E data de diagnóstico muito antiga. Tem data de diagnóstico de 1960. É erro de digitação. Só pode ser que não existia AIDS ainda. Então, deve ser a idade. Deve ser a data do nascimento. E que colocaram no lugar da data de diagnóstico. Eu estou supondo aqui. Então, sempre tem que estar checando o banco para ver esses casos. E a gente está sempre encaminhando para vocês também. Quando é data de diagnóstico muito antiga, deve-se verificar se já não está notificado no sinal Windows. Ou, como eu disse, se não foi preenchido para a data de nascimento. Continuando a consistência dos dados, a categoria de exposição. Que é um dado muito importante para se obter. Tem que sempre estar olhando o prontuário para ver se tem essa informação. e tentando, ao máximo, colocar essa informação na ficha de notificação. Transfusão sanguínea, hemofilia, uso de drogas injetáveis. Hoje em dia, quase não tem a transmissão por esse meio. Então, quando tem no banco, a gente está sempre encaminhando para vocês também. para vocês verificarem se realmente a causa da infecção foi a transfusão sanguínea. Se foi essa mesmo a causa da infecção ou não. E se for, é sempre bom mandar alguma coisa para a gente. Olha, foi isso mesmo. Foi feito todo o acompanhamento do sangue, da bolsa. Tem todo um trabalho por trás disso. Acidente com material biológico. Nós temos no nosso banco dois casos que foram confirmados. Um de 96, que foi o primeiro, um de AIDS. E um HIV, que é de 2013, se não me engano. Que é um HIV positivo. Então, tem três casos aqui que não é acidente com material biológico. Ou, se for, tem também ser feito um relatório e ser encaminhado para a gente. Transmissão vertical. Nós temos no banco de adultos 732 casos. E com idade maior que 40 anos, nós temos 55 casos. Esses 55 casos, idade maior que 40 anos, com certeza a forma de infecção não foi através da mãe. Então, é erro no preenchimento da ficha. O 732, é claro que tem 13, 14, 15 anos. Mas tem muito com 30 anos. Sempre tem que ser verificado isso antes de preencher a ficha. Criança no banco de adulto. Eu me espantei com 16 casos de criança no banco de adulto. Porque eu não sei nem como conseguiram digitar isso. Eu não tenho ideia como que apareceu. Mas a gente também já encaminhou para vocês esses casos para verificar. Geralmente, não tem a data de nascimento. Eu não sei, mas tem com dois anos de idade de estar no banco de adulto. Todos esses... Eu estou falando isso porque todas essas categorias de exposições têm que ser verificadas quando o preenchimento da ficha. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a subnotificação. Esse dado é do boletim do ano passado, do boletim 2020. No Sinan, nós temos... Não consigo ver o total. Não consigo ver o erro. 281,093. No Sinan, nós temos 281... 281 mil casos. 281 mil casos e 93, enfim. No total. No total. A gente pega casos notificados... Casos notificados, não, desculpa. No SEAD, nós temos essa quantidade de casos de SEAD... 11.158. 11.158. Está tampando. Está tampando. 11 mil... Em torno de 11 mil casos que foram captados através da declaração de óbito e não estão notificados no Sinan. Esses... E do CICEL, nós temos... 19 mil e... Em torno de 19 mil casos que nós captamos através do CICEL e CICLOM, que tem CD4 abaixo de 350 e que não estão notificados no Sinan. Esses dados, todo início do ano, nós costumamos encaminhar para vocês, para vocês verificarem se estão realmente não notificados ou não. Às vezes tem casos que já está notificado, mas tem um erro de grafia, tem um erro da data de nascimento e a gente não pode supor que é o mesmo. A gente precisa que vocês nos digam que é o mesmo caso ou não, enviando para a gente olha, esse caso já está notificado, o nome é assim, o número do Sinan é esse. Esses casos aqui é notificação de AIDS, tá? Não é notificação de HIV. Foi a óbito e tem CD... E do CEAD, se é o caso, foi a óbito e tem como causa básica a AIDS e do CICEL tem CD4, menor de 350. Então, todos são casos de AIDS. Quando vocês verificam no Sinan, ah, esse caso já está notificado, mas é HIV, ele precisa ser feito, novamente, uma outra notificação, como caso de AIDS, com as informações que consta do CD4, enfim, tem que ser feita uma nova notificação. Então, muita gente responde, ah, esse caso já está notificado. Quando eu vou ver, manda o número do Sinan e tudo. Quando eu vou ver, é um caso de HIV. Não, esses casos aqui são todos casos de AIDS e precisam estar notificados como AIDS. Consulta caso. Eu vou passar esses slides primeiro, depois eu volto naquele. O consulta caso tem o objetivo de reduzir a duplicidade dos casos de HIV e AIDS do Sinanet e o Windows. Nesse sistema, é um aplicativo direcionado aos profissionais dos serviços de vigilância epidemiológica, que digitam casos de HIV e AIDS do Sinan e foi implantado em 2011. Desde 2011, nós temos esse aplicativo para uso exclusivo da vigilância epidemiológica. O sigilo dos dados é obrigatoriamente, deve ser obrigatoriamente garantido. E para a pessoa, para o técnico, para o profissional ter acesso ao consulta caso, tem um termo de responsabilidade que vocês precisam assinar, preencher, assinar e devolver para a gente. Essa é a carinha do consulta caso, quando você vai entrar. E essa outra aqui é quando, para você pesquisar, pelo nome, dado de nascimento ou nome de mãe. O sistema tem os casos de AIDS e HIV adulto, criança, do Sinanet e Sinal Windows. Aqui é para vocês terem uma ideia de quantos profissionais têm cadastrados de cada GVE. Quantos profissionais ativos. Os inativos são aquelas pessoas que já foram cadastradas em algum momento e não utilizam mais o sistema ou já saiu do serviço e não tem mais. O que conta, então, são esses casos ativos, essas pessoas, na verdade, casos, essas pessoas por GVE. Tem GVE que não tem ninguém mais que possa acessar o sistema, como vocês podem ver aqui. E tem GVE que tem bastante gente, tem GVE que tem pouca gente. Mas nós estamos recebendo ainda, isso aqui foi de junho também, comecinho de julho, essa relação. A gente está sempre recebendo o cadastro para ser realizado. Agora, a Angela vai falar um pouquinho sobre essa padronização de mudança de nome na população transexual. As perguntas, na hora que a Angela terminar de passar, na hora que a Angela terminar de fazer essa apresentação da mudança de nome, aí a gente responde todas as perguntas, todos os posicionamentos. Bom dia, bom dia. Então, uma questão aí que sempre está vindo cada vez mais frequente, com essa questão toda da atenção da população trans no país, no estado de São Paulo, a gente tem nos preparado com vários casos dessa questão aí que a gente precisa estar vendo, da padronização da mudança de sexo e de nome. Então, assim, o que a gente faz? Ele foi notificado como HIV no Sinan e ele era o sexo masculino e agora tem o novo nome. E a gente precisa notificar antes. Como é que faz? A gente sempre vai colocar no campo sexo o sexo biológico. O sexo designado ao nascer, que consta na certidão de nascimento, mesmo na presença de cirurgia e de redesignação sexual. Olhem bem, isso daqui, a gente está padronizando essa questão para o estado de São Paulo. A gente já está com essa situação cada vez mais casos frequentes aqui nos últimos 10 anos e a gente não recebeu nada do Ministério ainda sobre a padronização. Mas é isso que a gente está padronizando aqui para o estado de São Paulo, do ponto de vista técnico. Então, a gente tem, assim, a questão da mudança de nome. A gente tem uma situação que o caso, ele já vem com uma documentação já oficializada, ele já mudou de nome. E a situação é a primeira vez, a gente vai estar notificando como HIV ou como AIDS. O que a gente vai colocar? No campo, nome do paciente, nós vamos colocar o que tem no documento apresentado. E acrescido da palavra trans. Então, o nome dele vai ficar Talita, dela vai ficar Talita Antônia Trans. Isso daqui, o que é? Só para a gente chamar a atenção, que pode ser que algum outro sistema, ela tenha um registro com outro nome ainda. Então, assim, isso a gente vai estar colocando e vai fazer uso do nosso santo ponto de referência. O campo ponto de referência que a gente anota tudo. Lá a gente vai colocar no ponto de referência o nome de nascimento com qualquer outra informação importante que pode auxiliar na eventual investigação e outras bases de dados de vigilância. Então, exemplo, João Montônio, a gente vai colocar adequação de gênero, né? Daí eu vou saber, né? Que no primeiro nome lá já é um nome oficial, por isso que a gente colocou no campo nome, tá? Já com nome novo. E lá no campo ponto de referência a gente coloca o nome anterior, tá? Com alguma pista para a gente saber o que aconteceu. A gente convive com outra situação que é com documentação não oficializada, né? Então, assim, o paciente, olha, eu não quero me chamar João, quero me chamar Thalita, né? Então, no campo, nome do paciente, nós vamos colocar o nome dele de nascimento, né? Que tem no documento, né? Acrescido da palavra nome social. Então, vai ficar assim, por exemplo, João Antônio, nome social Thalita. Ah, mas daí não vai pegar no duplicidade e tal. A gente tem uma forma de algumas coisas, as duplicidades a gente pega por várias formas, né? Iniciais do caso, iniciais da mãe, data de nascimento, fonetização, né? Então, essas coisas aparecem e vai ficar mais fácil da gente localizar. No nome, no ponto de referência, a gente vai colocar o nome social, né? Com qualquer outra informação importante. Por exemplo, Thalita Antônia transexual, tá? Tá bem identificado, tá muito identificado, o paciente não vai gostar, não vai gostar. Mas esse documento do SINAM é via vigilância. Ele não deve estar sendo exposto para qualquer outro setor que não seja da vigilância epidemiológica, tá? Por que a gente tem que saber isso? Começa o fim. Pode ser que depois, esse paciente que não tem a documentação oficializada, se ele for a óbito, ele vai estar com o nome dele de registro. Se a gente coloca o nome novo dele, social, a gente nunca que vai estar encontrando, tá? Agora, a gente está para o boletim, né? A gente tira primeiro, como a Márcia falou, a primeira coisa que a gente faz para limpar o banco é tirar duplicidades. Identificar e extrair duplicidades. A segunda é consistência, né? E isso a gente está sempre conversando com vocês. Eu vou estar, agora já segunda-feira, abandonando uma série de casos que a gente pensa assim, será que é irmão gêmeo? Uma mulher, um homem, outra mulher, na mesma idade de nascimento, né? Mesmo, sabe? Então a gente, mas precisa, não está identificado um lugar nenhum que mudou de nome, né? Então, às vezes, notificou como HIV, com o nome de João Carlos Barroso. Aí, na outra notificação está Joana Carlos Barroso. Mesmo o nome de mãe, mesmo o dado de nascimento, pode ser... A gente já encontrou o gênero de verdade. Então, não dá para ir falar, mudança de nome e pronto. A gente vai perguntar para vocês qual é o verdadeiro, o que aconteceu. Então, essas coisas, enquanto o sistema, o SINAM, não se adapta à nova situação atual, a gente vai ter que fazer, usar esses artifícios, que é o ponto de referência, né? E essas padronizações, tá? Parece pouco, mas é assim, do jeito que está. E a gente precisa identificar essa população trans, né? Que são as populações que são de risco acrescido, né? Dentro do banco de dados. É a forma que a gente está encontrando. Uma terceira situação, né? Que ele já foi notificado como caso de AIDS, HIV, e foi identificado na outra versão do SINAM, o SINAM Windows, que funcionou até 2006, né? A vida do SINAM foi assim, né? Começou numa plataforma em 94, foi até 2000, e depois passou por outra plataforma, que foi a SINAM Windows. E depois ele não migrou tudo. Então, o nosso banco, toda vez que a gente vai avaliar, a gente precisa juntar todo mundo que foi notificado até 2006, tá? E todo mundo que foi notificado a partir de 2007, né? Então, a gente tem que ficar confrontando duas bases de dados, tá? Então, o que que acontece? Olha, Márcia, Ângela, Marisa, mudou de nome o paciente. Tudo bem, manda pra gente no epidemia.crt, né? Que ele mudou de nome. Quando que era o anterior, qual era o número da notificação dele, quando que ele, a data da notificação, o nome que ele foi notificado, e agora, né? Qual é o novo nome? A gente tem a cópia do documento, mas assim, nem a necessidade disso. A gente precisa estar renovando isso, porque o que vocês colocarem, a gente vai deixar catalogado. Nós temos uma pasta só de pessoas que mudaram o nome, tá? No decorrer, né? Da vida dele, né? Enquanto HIV, AIDS. A gente tem os casos também de criança, né? Que ela é... Nasce, coloca... Todo mundo coloca RN de fulana. Aí, depois de um tempo, a gente tem o nome já da criança. Aí, ela é adotada, né? E ela... A nova família tem um novo nome, dá um novo nome pra ela. Então, a gente precisa registrar isso, né? Pra fazer a liga de toda a vida dela, né? Pra criança, né? A gente é muito importante o nome de mãe, a mãe biológica. A gente não perder isso, né? Porque ela teve HIV a partir da mãe. Só tô falando assim, a Márcia tá falando de criança, né? Mas é importante ficar aqui, né? Daqui a pouco, a criança cresce, né? E a gente tem que estar se deparando com o problema quando ela já ganha de AIDS adulto, tá? Então, aqui, ó. Façam as perguntas que vocês quiserem. Eu tô lá no outro computador e eu vou fazendo as perguntas pra elas, tá bom? Então, vai ser... Marisa, retoma aqui, tá? E eu vou falando do outro computador. Eu tô logada. Olha, já... Não sei se estão me vendo, é tão... Pode fechar? Tem o que tirar, né? Não sei. Então, pessoal, tem uma pergunta aqui. Vocês estão me ouvindo? Olha, a primeira pergunta foi da Rosane, da Marisa, né? Da... Rosane diz, o GV é de Itapeva. Qual o motivo da queda da taxa de incidência de AIDS em idosos? O CRT tem esse levantamento? Está associado à taxa de óbito nessa faixa etária? Eu levantei aqui, mas... Você levantei aqui, mas... Tá, ele diz que ele tá em estágio. Tá em estágio, né? Então, é sobre isso. Então, aqui nós temos... Nós temos uma estabilidade, cai bastante. E nós temos uma sobrevida que vem se comportando de uma forma... Ampliou a sobrevida, na verdade, para os idosos, com a melhoria das condições, né? Os antirretrovirais, que ampliou-se o acesso. Então, nós tivemos uma estabilidade. A sobrevida melhorou. Na verdade, essa é a causa. Não sei se você ficou respondida. Tá, Rosane? Se você tiver alguma questão com relação a isso, né? Você pode colocar de novo. E a gente pode até depois discutir, se você tiver alguma questão aí referente à sua área da Itapeva. Tá? Tem uma outra pergunta aqui agora para a Marcinha. Márcia, foi muito rápida a questão do HIV antes, da AIDS, depois... Então, não é duplicidade? Como é que é mesmo, né? Notificar a AIDS de novo, do mesmo paciente? Entendeu? Fala lá. Oi, Rosane. Não, não. Essa daí... Ah, tá perna mesmo. É, Rosane. HIV e AIDS não é duplicidade, tá? Você notifica primeiro o HIV, o paciente chega, faz a estorologia positiva para HIV. Você vai notificá-lo com HIV positivo naquela ficha de notificação que a gente apresentou. Passaram-se um ano, dois anos, três anos, enfim. Algum tempo, esse mesmo paciente teve um CD4 de 200. Você vai fazer uma nova notificação. A data da notificação vai ser outra. A data do diagnóstico vai ser outra, porque vai ser a data do diagnóstico do CD4. Então, o paciente vai ter duas notificações. Uma de HIV, no momento que ele foi testar a estorologia, e a outra de AIDS, tá? Duas notificações não é duplicidade, sendo uma HIV e a outra AIDS. Ficou claro? Duplicidade é HIV com HIV, duas notificações de HIV da mesma pessoa, e AIDS com AIDS, uma notificação de AIDS da mesma pessoa. HIV e AIDS não é duplicidade. Márcia, tem uma da Rosane também. Como é que faz para ter acesso ao consulta caso? Consulta caso, você precisa encaminhar... Você é de GVE, né? Então, você encaminha o e-mail para a gente, o e-mail que a Marisa até já colocou lá é epidêmio, arroba.cmp.saude.sp.gov.br, solicitando o termo de consentimento para a gente encaminhar para vocês, para vocês preencherem, assinarem e devolverem para a gente. Então, quem precisar, quem quiser o acesso ao consulta caso, é só encaminhar o e-mail solicitando para nós esse termo. Para a gente encaminhar para vocês. Estão ouvindo? Será que as pessoas ouviram? Estão ouvindo tudo daqui. Todo mundo ouvindo a Márcia? Rosane, ficou clara a questão do HIV e da AIDS? Ok, ok. Ficou clara a questão do HIV e da AIDS para você? Olha, tá? Para vocês, né? De uma maneira geral. Tudo bem, ó, a Selma, lá de Bauru, está perguntando assim. A gente já teve várias vezes, né, Selma? Aqui você, de vários casos, e a gente mandou para vocês essa padronização aí, né? Você falou, já chega como trans, diagnóstico recente. Ainda assim, usamos o campo 26 para referenciar o nome anterior? O que vocês acham? Depende, né? Se ela já vem como... Ela é trans, mas ela já vem com nome novo, você coloca o nome novo lá, né, no campo nome, e lá no ponto de referência, você coloca o novo nome lá e coloca na frente, trans. E daí, no campo de referência, coloca o nome antigo, tá? E fala que teve mudança. Pode falar qualquer coisa lá, que teve psicologia, tal. Para referir, a gente não pode perder essa informação que é trans, tá? Para a gente poder estar identificando aí os casos ao longo do tempo, né? Você vê, ela vai aparecer como HIV, no sinão índios, ou AIDS, no sinão índios, baby, pai no ciclone, pode ser, se ela for a óbito, vai aparecer no SIM. Então, assim, nós temos que acompanhar, né, qual o nome, sem perder o inicial, né, a vida dela aí, dos nomes aí, né, na vida dessas diárias. Ó, Marisa, aqui, a Celeste, de São José dos Campos, do CRMI, que é o centro de referência. Seria muito bom que todos colocassem no número do sinão ciclone. A unidade dela coloca para facilitar o acesso a todos, né? Coloca o número do sinão no ciclone. No ciclone. Eu acho que é muito bom. Uma atualização que a gente pode estar recomendando que todos coloquem, porque, assim, já ganha tempo, não é? Com certeza. Se as pessoas veem lá, ah, já foi, esse caso já foi notificado, o número é tal, se pudesse, não sei, em algum lugar no ciclone, se pudesse colocar a data da notificação. É porque, assim, tem uma etapa, né, que, dependendo do fluxo de cada serviço, o paciente vai à farmácia, ele se cadastra lá, se ele não tiver cadastrado, mas é lá que se retira. Se cada unidade repassasse o número do sinão dos seus pacientes, a própria farmácia entra no ciclone e cadastra o número. Eu acho que é uma excelente sugestão. É uma boa ideia, né? Boa ideia, né? Se todos pudessem, né, tá recomendando isso nos seus serviços, as unidades pensadoras que tenham cadastro do ciclone, né, pode estar, isso melhora muito. Tem como colocar se a grande OCA e se desce. A Márcia tá lembrando aqui, né? A Márcia falou, né? Se puder colocar aí alguma observação lá no ciclone, né, que HIV foi notificado como HIV, o número tal, data, tal. Foi notificado como AIDS, tal, 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 tal. Melhor ainda, tá? E se essa reclamação fosse do Ministério, né, porque a gente tá tendo muito problema, assim, não é problema, uma situação, né, situação que a gente tá tendo muita transferência. Parece que, assim, o que vocês têm enviado, a gente, ah, dá pra pedir pro pessoal de Pernambuco, mandar o número de sinando de fulano, né, ou lá de Manaus, ou lá de Manaus, não tem como a gente fazer, ficar, o que o Ministério fala, notifica, e eles vão tirar o duplicidade depois, tá? Mas eu agora vou fazer aqui uma reivindicação, né? Vamos todo mundo pedir pro Ministério, que eles têm uma área de informática super boa, que eles poderiam, sim, colocar o que a gente faz com consulta a caso, o Banco Nacional, só pra vigilância. Sem os consumos, viu? É, porque daí, essa questão toda, né, ela vai melhorar muito a vida da gente, né, porque é muito difícil a gente notificar um caso de HIV ou de AIDS transferido, quando ele vem com uma história de vida, que ele já tem o HIV há mais de 20 anos, e você vai no ciclo, você vai no ciclo, nem compra, né, isso daí. Então, quando a gente faz isso, a gente fala assim, aqui, o que a gente tá fazendo em São Paulo? Pega a data que tá no sistema oficial mais antiga. Ah, qual é a data do HIV dele? Vamos colocar a data do primeiro antirretroviral que ele recebe, se for a data mais antiga que a gente tiver aí entre todos os sistemas. Mas o Ministério podia facilitar a vida e melhorar, né, a qualidade da informação de vigilância, disponibilizando este banco, né? O que vocês acham? Desculpa. Ó, tem uma outra dúvida aqui, né? A Rosane. O consulta caso apenas cruza SinanW, Windows, Connect, ou algo mais? Não, Sinan, o consulta caso é só para os casos de HIV e AIDS do Windows e Net. Eu acho que a pergunta é se algum outro agravo, né? O Cicel ou Ciclom, acho que talvez ela... Não, consulta caso só para os casos notificados, tá? Tanto de HIV como de AIDS e tem o SinanW e do Sinanet. Quando você faz uma pesquisa por nome, no finalzinho que aparece, aparece o caso é do SinanW e do Sinanet Aparece por código, se não me falha a memória. Então, o consulta caso é só para HIV e AIDS. Olha, mais uma pergunta aqui é de Lorena. E Lorena, do GDA11, eu nem sei qual que é o GDA11, Lorena. É assim, como faz para não listar? Não, ela está dizendo que é bom fazer isso, né? É bom colocar esse não listar por causa de duplicidade. É. No próprio Sinan, você tem como ver a sua relação de duplicidade no seu banco. E o que ela ou ele está dizendo, que eu não sei o nome, sobre nome, Lorena, é que você tem essa opção para não listar. Ah, é o rapaz lá. Olá. Ah, é o Luiz. Eu, é. Luiz de Arassatuba. Luiz já trabalhou aqui no CRT. Então, essa é uma opção importante. Mas você precisa fazer a sua relação de duplicidade, de você checar se esse caso é HIV e AIDS. E quando você checar que é HIV e AIDS, você pede, você clica lá para não listar, porque ele não vai aparecer novamente na próxima vez que você fizer essa relação de duplicidade. É isso que ele está lembrando que é importante fazer. Porque aí só vão aparecer os casos, realmente, duplicados de HIV com HIV ou AIDS com AIDS. Mas é um trabalho manual. Esse. Tá? Você tem que checar a notificação para ver do que é, porque não aparece, quando você faz essa relação de duplicidade, não aparece o critério. Então, você tem que checar para ver o que é, para depois marcar essa opção de não listar. É bem bacana também. As unidades fazerem isso, seus municípios fazerem isso. Olha, tem outro, que é para a Marisa aqui, ó. Uma sugestão. Seria bom que todas as vigilâncias solicitassem acesso ao CICEL, ao CICLON, porque facilita muito a investigação de casos. Não tenha a menor dúvida que isso seria o máximo. Inclusive, nós aqui, né, Anjo, a gente vem batalhando, não é, Anjo? Para conseguir isso, até para nós aqui, né? Ela falou, a sugestão foi do CICEL e de CICEL, é isso? CICEL e CICEL. CICEL e CICEL. Ao CICEL, a gente melhora muito. Melhora muito, facilita muito a vida. E aí, nós vamos ter que continuar batalhando para conseguir isso. Fica aí o nosso compromisso, sabe? É uma sugestão excelente, que a gente realmente vem questionando e já identificamos a necessidade. E vocês devem solicitar para a gerência de apoio aqui, né? Para a Milva, a doutora Milva Fonse, ela que acaba encaminhando para o Ministério, tá? Tem toda a documentação, né? Para vocês poderem ter o cadastro do consulta a casa. Nós estamos aqui jogando máscara. É uma guerra de máscara. Eu coloquei a máscara na hora que eu estou falando. Ai, na hora que eu saio daqui, que eu devia colocar a máscara, esquecer a máscara, fica aquela coisa aqui, né? Tudo bem. A gente se entende. Ó, Marcia, a Rosane, de Itateba, está falando assim, será que se não tiver mais casos no Sinão Indus, olha a pena o consulta a casa? Bom, eu não entendi muito bem essa pergunta dela. Como assim, se não tiver mais casos no Sinão Indus? O Sinão Indus, ele foi congelado em 2006. A partir daí, a gente começou a notificar o Sinanet. Em 2007, a gente começou a notificar o Sinanet. Os casos do Sinão Indus não foram migrados para o Sinanet. Então, nós temos duas bases de dados. O Sinanindus, de 80 a 2006, e o Sinanet, de 2007 até agora, que é o Bamba. Então, nós juntamos esses dois casos, esses dois bancos, e disponibilizamos no consulta a casa, para vocês verificarem se o caso de vocês, que vocês estão notificando que vai ser digitado, já não foi notificado, como HIV ou como AIDS, em algum desses dois bancos. Porque pode ser que ele já tenha sido notificado o Sinão Indus, ou no Sinanet, ou ele não tenha sido notificado ainda. Então, é só para consulta. Assim, é importante você ter. A pessoa não entende se não tiver mais casos no Sinanet. É, não é só a questão do Sinão Indus, Ani. É o Sinanet. A gente coloca o banco do CVE. Ali o pessoal fala, vai ter um monte de duplicidade no consulta a casa. Então, é isso mesmo. Para vocês verem, não precisa mais notificar. Está o caso, já está lá. Já está bem. Dá para vocês verem se está como HIV ou como AIDS. Se estiver como HIV e agora ele é AIDS, vocês notificam, uma nova ficha, um novo número no Sinanet, Então, por isso que é muito importante. A gente coloca o banco, toda vez que o Nive do CVE manda para a gente, semanalmente, a gente atualiza o consulta a casa. Acho que é isso que ela tinha falado. Não existe mais, mas assim, não é só por conta do passado, é por conta do agora. Parabéns. Olha, a Mônica Luciana, de Salto do Pirapora, está pedindo para falar de novo a diferença, a relação entre data de notificação com a data do diagnóstico. Quando quer um, quando quer outro. Vamos lá. A data da notificação é sempre a data que você está preenchendo a ficha. Então, assim, é sempre a data do dia. Certo? Porque você está preenchendo a ficha hoje, você não vai colocar a data de notificação de uma semana atrás, de um ano atrás, de dois anos atrás. Caso é antigo, peguei agora, vou notificar. É hoje. Você está preenchendo a ficha hoje, a data de notificação é hoje. Não tem como colocar uma data do passado. A data do diagnóstico, aí vai ter diferença se você está notificando um HIV ou se você está notificando uma AIDS. A data do diagnóstico do HIV é a data da sorologia. Então, tem a parte da ficha, na parte de trás da ficha, tem lá a sorologia. Está pegando a minha aqui, tá? Tem a evidência laboratorial da infecção pelo HIV. No caso de uma notificação de HIV, a data do diagnóstico vai ser a mesma data que você colocar na evidência laboratorial da infecção pelo HIV. Tá? A data do diagnóstico do HIV é essa. Quando é um caso de AIDS, a data do diagnóstico é a data da doença. Então, ou é a data do CD4 menor que 350, ou é a data de alguma das doenças, se teve candida de isopro, topopose, enfim, é a data da doença. A data do diagnóstico é desse jeito. Consegui solucionar essa dúvida, Mônica ou a Lúcia? Tá. Olha, a Rosane Itapeva está perguntando, parece que lá eles não estão conseguindo ter uma senha do ciclone do GVE, né? Está sendo usada a senha do município. É isso? É isso que está acontecendo, Rosane? É a vigilância que ela se refere, que a vigilância epidemiológica não conseguiu a senha do ciclone? É a vigilância da GVE, acho que é isso. Não é? Tem que solicitar... Tem que solicitar a graduadora Milva. A Milva. Ela vai fornecer. Milva com I... Milva Fonse. Milva com Y, sobrenome Fonse. F-O-N-S-I. Acho que é Milva F... Milva F, arroba, C-R-T, ponto saúde. Ah, Milva, acho que está brava. Tá? Milva F... Ela que manda para o Ministério, faz essa administração, porque daí cada programa sabe quem é que está entrando, né? Isso. Pô, olha, tem bastante perguntas aqui agora, que eu vou... Posso responder aqui? Pode responder, Marcia. Primeiro, a Maria Celeste está perguntando se teríamos aula de notificação de criança. Nós já fizemos essa web... e está no nosso site. Foi em maio, né, Ângela? Foi em maio. Nos áudios da Vigilância Epidemiológica, quando eu mostrei, webinars, você vai encontrar lá a gravação e tem todo o detalhamento, assim como nós fizemos hoje com adultos, lá tem com crianças, tá? Você pode assistir. E a Mônica também está perguntando aqui. Então, na AIDS, e quando se tem o resultado do CD4 reduzido, e esse é o valor padronizado? Não. O valor para fim de notificação epidemiológica, CD4 menor que 350. Menor, até 349. 350 já não entra. Então, assim, para fins de vigilância epidemiológica, se o paciente tiver um CD4 menor que 350 e tiver sorologia positiva para HIV, tem que ter as duas coisas, como a análise amosturular, como funciona para a notificação, tem a sorologia positiva e tem o CD4, a sorologia pode ter sido feita em qualquer momento da vida dele. Ele pode ter uma sorologia há muito tempo, ter sido notificado com HIV há muito tempo atrás. Hoje, ele tem o CD4 de 349, ele é um caso de AIDS. Então, ele tem que ter uma nova notificação notificada por casos de AIDS. CD4 de 200 foi um exemplo que eu devo ter dado na hora da apresentação. Mas CD4 é menor que 350. Eu acho que é isso de notificação. Acho que é importante também lembrar, sempre bom falar, que às vezes o paciente pode estar com CD4 mais alto. CD4 até bom, mas ele pode estar com alguma doença. dos 10 pontos, do critério Caracas, ou pode estar com alguma outra doença no critério CDC, e o CD4 dele está bom, mas aí ele é casual, ele diz do mesmo jeito, por outro critério. Vai ser notificado do mesmo jeito. Olha aqui, a Andréia de São José dos Campos, Andréia Carneiro. Não, é São José do Rio Preto. Ela disse que já foi solicitada várias vezes. Andréia, a gente vai ver aqui o que está acontecendo. Solicitou várias vezes o acesso ao ciclone e não teve resposta. A gente vai dar uma olhadinha aí aqui, né, o que está acontecendo, para a gente talvez padronizar o fluxo atual, né, de direitinho isso. Seria bom se ele mandasse um e-mail. Seria bom você estar mandando. Não é, Andréia? Por favor, eu te peço mais uma vez que você mande um e-mail para nós, nós vamos estar verificando o que está acontecendo. Tá bom? Fica aí o compromisso. Olha aqui, a Cristiane, sei qual que é a gente, depois você coloca o município, ela está perguntando se o que fazer quando não encontra o número de SINAM para encerrar o caso de óbito. Márcia. Quando você não encontra a notificação? Acho que é isso. A mensagem vai ser o número de SINAM que atualizar a ficha... A condição óbito, né? Se esse paciente é seu, pronosticado por vocês, você tem que pesquisar pelo nome do paciente, você tem que pesquisar de outra forma. Eu não entendi muito bem a pergunta, porque não é só pelo nome do SINAM que você vai encontrar o paciente. Na verdade, a gente procura o paciente pelo nome. Então, é, nome, você pega essa relação em DBF e procura o caso. Se você fizer uma exportação no teu banco para DBF, você procura pelo nome e pela data de assinamento e você encontra o nome do SINAM para você poder entrar no SINAM e avançar o seu caso. Não sei se é essa a pergunta, Cristiana. Não sei se é isso. A Cristiana é do SAI, CFA, da ONU, será? Ó, mas tem que ficar bem claro, Cristiana, a ficha de AIDS, tá? Ela não precisa obrigatoriamente ser encerrada com óbito. Caso de AIDS, quando você notifica, já é um caso confirmado. Ele, teoricamente, seria encerrado. Se você, depois, você pode ter a oportunidade de atualizar a situação de vida dele, que tem aquele campo, né, evolução do caso, tá? Mas não é obrigatório esse encerramento, tá? A gente, quando vocês, por exemplo, assim, quando é, vocês notificaram aí o caso de 2007, agora foi a óbito, que vocês podem entrar no caso, como a Márcia falou, procurando pelo nome e atualiza aquele campo situação de vida, tá? Mas, às vezes, acontece, ele tem sido, ele foi, tem sido notificado em 2006, no Windows, aí vocês não têm a base aí, né? Porque a base Windows, ela tá morta, né? Então, a gente tem aqui, vocês mandam pra gente, né, pelo e-mail, epidemia, arroba, CRT, ó, fulano de tal, P.O.T.O.T.O., as causas tal, foi a óbito, mas ele foi notificado no sinal Windows, tá? Aí a gente vai atualizar aqui, tá? E logo, depois, a gente vai estar em um período e tal, vai estar até no consulta caso, já mostrando o óbito atualizado do sinal Windows, tá? A gente vai também, atualiza a base do Windows, né, no consulta caso, tá? Tem uma outra pergunta aqui, a Cristiana tá falando que ela não encontra pelo nome nem pelo número a notificação. Essa notificação é sua, é de vocês, se você não tá encontrando nada é porque ele não foi notificado, tô imaginando, isso, não tá notificado lá, mas ele pode morrer lá. É isso que eu tô, a dúvida é essa, você, aí tem que procurar no consulta caso pra ver se ele tá notificado em algum outro lugar, né? Essa aí, tem que procurar no consulta caso. Ou se você não acha, é dos casos que a gente encaminhou pra vocês, é um óbito que, é uma pessoa que faleceu no seu município, você que tá querendo saber, assim, a gente tem que saber um pouquinho mais detalhado esse caso, se você quiser encaminhar um e-mail pra gente, nesse mesmo epidêmio, nesse mesmo epidêmio, se você quiser encaminhar pra gente, tá? Aí a gente dá uma, te ajuda melhor nesse caso aí pra saber o que é. Agora, ó, tem da Virgínia, onde a Virgínia é, na notificação da AIDS, o diagnóstico vai ser a data do CD4, e no item 40, também coloca-se a data do CD4, o item 40 qual é? Acabei de pegar a ficha. No item 40, tá pedindo a evidência laboratorial da infecção pelo HIV. Então, no item 40, na notificação de tanto de AIDS como de HIV, é a mesma coisa que você vai colocar, é a data do primeiro sorologia positiva HIV que o paciente teve. Ou teste triagem, ou confirmatório, ou teste rápido, o item 40 não tem nada a ver com o CD4, tá? O item 40 é a evidência laboratorial da infecção pelo HIV. Apenas no caso de notificação de HIV, que eu disse que o item 40 vai ser igual à data do diagnóstico, que a data da infecção laboratorial vai ser a data do diagnóstico. E no caso de HIV, a data do diagnóstico é a data do primeiro exame de HIV positivo que a pessoa fez. No caso da AIDS, não. O que você pode fazer? O que nós fizemos, o que nós fazemos aqui no CRT é incluir na frente da doença a data. A gente faz isso para ficar mais simples para a gente poder analisar a ficha. Você vai ver essa ficha depois, um tempo depois, vai pegar, deixa esse paciente já tem que arrumar alguma coisa, tem alguma coisa errada, fica muito mais simples. Então, onde tem a contagem do CD4, a gente costuma colocar o valor aqui na frente, tá? Aqui na frente a caneta mesmo, o valor e a data da coleta. Isso para facilitar. Isso é só uma coisa para facilitar para a gente. E pode ser colocado também na doença, né? Como a maioria dos casos agora hoje em dia é para o CD4, a gente acaba colocando aqui no CD4, data e o valor, né? O primeiro CD4 menor e a data. Então, a sua pergunta é, a resposta para a pergunta é não. No item 40 é a data, é a data da da sorologia. Não tem nada a ver com o CD4. Então, vou pedir para a Cristiana colocar, você trabalha no SAIC-CTA da onde? E para a Virginia, você trabalha aonde? tá? E fica para a gente o debate, né? E se vai te ver, parece que não tem mais perguntas. não estou localizando. Fale um pouco sobre a questão de habilitar ou não as fichas de HIV no fluxo de retorno. A Cláudia, Cláudia Lorite, da onde? Cláudia, você, você, é? Você sabe colocar um outro aqui. A Marcia, eu vou colocar, eu vou compartilhar com vocês um ofício que nós mandamos para a rede. Só que assim, vocês aguardem uns minutinhos aí, porque eu apanho um pouco dessa história de compartilhar, que ele nunca, nunca flui assim como a água, né? Uns minutinhos aí, vai se quiser até. Eu vou lá, vou falando um pouquinho desse fluxo. Com isso, eu vou tentar compartilhar, né? Cláudia, o fluxo de retorno, ele foi feito para as doenças agudas, tipo, minidite, leptoquiose, dengue, por quê? Porque a gente precisa, a gente notifica o suspeito, né? E depois, pode ser, eu quero fechar, notifica o suspeito, né? Faz a conduta, cuida do caso, cuida da pessoa como suspeito, Ângela, você ficou sem som. é porque eu dei um tique, peraí. São dois tiques que eu tô habilitando, tô compartilhando. E aqui, ó. Isso? É. Tá vendo? Agora, tira, põe o som de volta. Então, clica aqui, clica aqui, isso. Isso, imagina. clica aqui, no azul. Ah, tá aqui, ó, na verdade. Isso, aqui, foi o mute. Pronto, eu tava falando sobre um pouquinho sobre o som. Entra aqui, isso. Pronto, já voltou o som. Agora, como eu compartilho? Lita, qual é o ponte? Isso. Tá todo mundo vendo essa imagem? Fluxo de retorno? Aqui, Tá? Não? Não, vocês não estão compartilhando. Não tá? Não, não está compartilhando. Tem que selecionar lá no share screen, a imagem. Share screen. Share screen, aqui. Bom, fluxo de retorno. Pronto. Agora sim. Apareceu. Agora sim, fluxo de retorno, estamos vendo. Tá. Então, tá bom, vamos lá. A última reunião que nós fizemos presencial com a equipe da vigilância epidemiológica foi em 7 de agosto de 2019. Foi a última presencial. onde nós tivemos uma discussão exaustiva sobre o fluxo de retorno que durou pelo menos uma hora, né? Foi pena que foi que esse debate ficou mais para o final do evento, então, deu uma esvaziada na sala, mas tinha pelo menos 50% das pessoas que estavam presentes. e do debate saiu o pedido do grupo para que fosse feito um ofício e repassado esse ofício, né, para para toda a rede. Enfim, então, eu até fiz um PowerPoint aqui, porque eu imaginei que talvez fosse surgir uma questão referente a isso e ele não está seguindo. ele não está avançando. Pede pedal. Ele não pede pedal, não está indo, a flechinha não está indo. Eu trocou as slides, clica na setinha que está na parte inferior e direita. Tem uma setinha para a esquerda e para a direita. Então, essa setinha não aparece para mim. Helena, dá uma olhada que eu preciso avançar agora na apresentação. pedidão não me obedeceu. Clica na tag e depois clica sobre pedidão. Clica na tela. Isso. Depois, em seguida, o pedidão. Agora foi. Nós tínhamos já esse ofício, vocês podem ver que foi com data de 16 de agosto de 2017 e que foi encaminhado para todas as GVS interlocutores abordando a questão do fluxo de retorno. Então, assim, o que foi passado é que o fluxo de retorno, ele foi desenvolvido pelo DataSource em 2007 com uma funcionalidade do sistema de informação de agravo de notificação na versão net. O seu principal objetivo é complementar o processo de apoio de investigação e dar subsídio de análise das informações da vigilância epidemiológica. seu objetivo específico é enviar os dados da ficha de notificação e notificação por meio magnético dos casos notificados fora do município de residência, ou seja, município de notificação para o município de residência. Entretanto, após a transferência, o município de notificação não pode mais incluir ou alterar dados. vejam bem, depois que transfere o município que notificou não pode mais incluir nem alterar nada. Então, o caso vai para o fluxo de retorno, vai embora, sendo que o município de residência fica responsável pelo encerramento do caso. Muito bem, está aqui a talinha do Sinan, que a Márcia fez para mim gentilmente aqui, mostrando aqui, se clicar nesse quadradinho branco, habilita para o fluxo de retorno. E a nossa recomendação é não habilitada. A orientação que divulgamos para todos os núcleos de vigilância é que não deverá ser habilitado o fluxo de retorno para os seguintes agravos, HIV AIDS adulto e criança, gestante HIV, criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV, sífilis adquirida e sífilis na gestação e sífilis congênita, os nossos agravos. O município que notificar o caso deverá digitá-lo no Sinan e, quando necessário, comunicar ao município de residência, enviar uma cópia da ficha de notificação para o mesmo. Se o caso notificado residir em outro estado, aí sim, o programa estadual da SP AIDS será o responsável pela comunicação. Lembramos que o fluxo de retorno foi desenvolvido para agravos agudos, que necessitam de resposta rápida. Os nossos agravos demandam seguimento de 18 a 24 meses nas crianças expostas ao HIV e nas sífilis congênita. No caso de HIV AIDS, o seguimento é contínuo. isso foi assinado, foi na minha época que eu mandei, o Arthur era o nosso diretor técnico, aqui substituto no CRP, e foi encaminhado. E esse ofício está em vigor até agora. Vamos lá. Tudo bem? Está claro, vocês podem colocar mais questões, se tiver mais dúvidas. estudando isso. Fica claro, os agravos da ST AIDS e ST AIDS, não é para sonar o fluxo de retorno. Mesmo nas sífilis adquiridas, sífilis congênita, sífilis ingestante, HIV, criança exposta, porque mora em tal lugar, mas quem vai responder é o município, é o serviço notificador. porque ela pode mudar várias vezes na vida. E como que a gente vai seguindo nessa lógica? Então, assim, o agudo é muito rápido, então ele tem a vida além daquela residência. Agora, nossos agravos, ele muda várias vezes, então vai ficar sempre a responsabilidade pela notificação, pelo serviço que notificou o caso. Ah, mas eu tenho, como é que eu vou acompanhar uma criança que nasceu em Bauru, mas mora lá no município próximo. Eu vou mandar o coiso, o fujetor não vai lá, porque mora lá? Não, tá? Não vai acionar. Essa criança nasceu em Bauru, depois ela vai, provavelmente, vai estar sendo seguida em algum centro de referência, vai ter uma ficha da criança exposta, né? A gestante pode ter sido feita, pode ter sido no Lins, Lins é na GVE de Bauru, né? E daí, ela nasceu no município de Bauru, e daí vai ficar no SAI de Bauru, tá? Então, mas a gestante foi lá em Lins, tá? o GVE vai conseguir, vai ter que juntar isso tudo, porque na vigilância da gestante HIV de exposta, a gente quer, a finalidade é a criança não se infectar, né? Então, a gente vai estar juntando os três momentos, é Natal, parto e acompanhamento da criança, similar a sífilis congênita, tá? Ah, tá, eu vou acompanhar a sífilis congênita, aquela coisa, depois eu vou descartar, não, notificou, essa criança era, tá, sífilis congênita, notificou e pronto, tá? O acompanhamento clínico é o outro momento, tá? Que a gente vai estar, que vai estar sendo avaliado. Pra vigilância, Marisa falou no começo, a definição de caso é essa, a gente combina pra padronizar, pra gente poder saber se aqui tá maior ou tá menor, pra gente comparar locais diferentes e comparar a doença, ao longo do tempo. Diminuiu? Aumentou? O que que tá acontecendo? Se a gente fica mudando toda hora os parâmetros, a gente não vai comparar nada, né, como é que é a vida dessa doença nessa população, tá? Então é isso, que ficou bem claro que não vamos acionar aquele botãozinho que é pra doença aguda. A gente até pensou que talvez fosse serviço no começo, né, você vier e falar assim, ah, vocês estudem aí se é, não, mas não dá certo. tá? Para os nossos agravos, tá? Porque tudo que a gente notifica já é confirmado, tá? Então vamos lá, continuando. Tem uma pergunta da Rosane Antiga. Fala. A Rosane tá perguntando sobre o quadro de subnotificação. eu vou imprimir a ficha até pro um quadrinho pra ficar mais fácil. Rosane, Itapeva tem 469 casos notificados no Sinan, tá? Porém, vocês têm 19 casos que foram a óbito por AIDS e não estão notificados no Sinan ainda. E mais nove casos do SICEL e do CICLON, que tem o CD4 menor que 350 e que não está notificado no SINAM. Esse quadro é isso, está mostrando o que tem no SINAM e quanto falta, quanto do SEAD, quanto de óbito e do CICEL, que falta para vocês incluírem no SINAM. Aí o total de vocês daria 497 se esses 19 mais 9, se esses casos estivessem notificados no SINAM. O objetivo é essa coluninha do SEAD e do CICEL estar zero. O nosso sonho de consumo é essa coluninha estar zero, está tudo no SINAM e não tem nenhuma subnotificação de óbito e nenhuma notificação de CICEL. Porque assim, quando a gente chega a colocar ali nesse quadro que a gente soube que foi a óbito, esse óbito a gente confronta todo ano, o SEAD faz para a gente, coloca nos nossos casos, que estão lá com a situação de vida vivo ou ignorado, ele todo encontro ao óbito, seja até por atropelamento, ele vai na nossa base, que é o do Pai, se coloca assim, três óbito por outras causas e coloca lá nas causas, lá, qual que foi a verdadeira. Agora, a gente saber isso dali por outras causas, quando atualiza. Agora, quando é um caso, um óbito novo, que são cerca de 300 ao ano no estado de São Paulo, isso são 10% dos óbitos que ocorrem. Ele não está, ele morreu em lugar nenhum, fez a notificação dele, foi comunicado, por que que essa pessoa, e é o pior caso, para o nosso programa de AIDS. Ele morre, a gente fica sabendo no óbito. Então, muito alerta para os hospitais também. Quando o caso vai a óbito, tem que ter o HIV, ele coloca na declaração de óbitos, tem a HIV ou AIDS, tem que fazer a notificação. Provavelmente, eles vão ter muito mais informação. Por isso que a gente manda para vocês, essa lista de óbitos, né? Já caiu. Será que caiu, Luiz? Caiu, alguém me responde aqui no chat? Oi, oi, estou ouvindo. Caiu, Luiz? Não. Alguém está compartilhando tela. É, o Wagner está compartilhando, eu vou parar o compartilhamento dele aqui. Então, é... Voltou? Pronto, parei o compartilhamento. Pode iniciar novamente. Só para falar, né? Essa questão aí do óbito é uma urgência. Aconteceu óbito no PS, mas e aí? A gente tem, ele pode ter lá, mas assim, esse atestado de óbito, essa declaração, já passou no município. A vigilância do município que digita lá no SIM, a vigilância de saúde, né? Que passa para o GVE e depois vai para o SIM. E daí, depois de dois anos, a gente, o SEAT coloca para a gente, né? Faz essa confirmação. E todo ano é cerca de 300 casos de óbitos que o sistema não estava sabendo que tinha, tá? Mas aí, se você for fazer a investigação, ele vai ter uma vida. Agora, se for tudo tardio, é um sinal lá, né? O que aconteceu? Onde falhamos, né? A coisa do CICEL também, né? O CICEL, cada município, né? Para adulto é fácil, né? CD4 menor que 350 é caso de AIDS. E gente fazendo CD4 cada viral é caso de HIV, né? Tem que estar notificando. Não pode ter subnotificação, tá? Deixo outra pergunta para a Márcia também. Também é excelente? Não. Ainda pouco fluxo de retorno, não entendi o quadro, tudo bem. A Celeste, São José dos Campos, os pacientes que depois você notifica com uma doença implicativa de AIDS, ele tem CD4 menor que 350, depois ele fica com CD4 menor que 350, ela está perguntando se é para atualizar a ficha. Não, não é para atualizar. Se o paciente já foi notificado por algum outro critério, critério CDC ou critério Caracas, e agora tem CD4 abaixo, não precisa fazer nada. Ele já está notificado, ele já foi notificado como AIDS, por outro critério, não precisa fazer nada. Então, você disse que ele recebeu uma lista, né? Que tem que atualizar essa lista de pessoas para notificar. Se ela já estiver notificada, como AIDS, não precisa notificar de novo. Tá? Olha, aqui ainda tem que estar Marisa aqui e a Carmen Gregorucci. Então, várias perguntas assim do Luiz, falando assim. O Luiz fala assim, sífilis adquirida habilita o fluxo de retorno automaticamente. Aí também tem aqui, também, sífilis congente, sífilis gestante, entram no fluxo automático em 30 dias após a notificação, segundo o manual de normas as últimas de sífilis. Tá? A gente... Carmen, você quer responder? Não, não sei isso. Olha, Luiz, isso não existe. Isso está na definição de casos agudos, né? Aqueles casos lá, que entra como suspeito depois, e depois tem que encerrar com o exame, que é que 30 dias, é para as doenças agudas, tá? Apesar, não sei, você está falando que está no manual, a gente vai ter que rever essa questão, citando sífilis congente e sífilis gestante, tá? Sim, Angela. 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 Enquanto... Oi, Angela. Oi. Oi. Enquanto vocês estavam falando, eu abri o manual. É o que consta lá. Conta no manual. É o que tem no manual, de normas e rotinas. Ele é automático. Ele não habilita automaticamente. É automático, ele habilita, 30 dias. Depois da notificação, 30 dias depois, ele já entra em fluxo automático. Mas ele entra no manual, mas está no sinando? Se o manual diz sim. Hã? Se o manual diz sim. Não, não está. O caso das pessoas está sumindo depois de 30 dias aí da G10? O que está falando? Arthur. Arthur. Arthur, pode falar. O caso de vocês somem depois de 30 dias? Porque se isso fosse automático, todas as GVEs, depois de 30 dias, não achavam mais as suas fichas. Não, a ficha fica no banco. Então, não está indo, Luiz. Não, a ficha fica no banco. A gente só não tem acesso a ela. A gente só não edita. Vocês estão perdendo acesso às fichas de sífilis? Eu vou consultar aqui, já, já, e te dou um retorno. Porque como a Carmen pergunta no fim do ano e todo mundo consegue arrumar os pequenos problemas que tem. Como isso é feito, em média, seis meses, um ano depois que a notificação veio, é porque a ficha ainda está lá. Então, por sorte, esse fluxo automático não deve estar funcionando. Tá, em um minuto eu te retorno. Aqui no GVE, a gente não deixou os municípios habilitar. Isso depende se o município habilita ou não. Então, já foi orientado sífilis congênita, gestante HIV, você não habilita fluxo de retorno. Então, a gente tem todas as fichas e elas não sobem, não, para o município de residência. Então, porque outro dia teve um caso de um município que equivocadamente fez a habilitação, a gente já corrigiu, não tinha como consertar, porque já tinha aí. Resgatar. Resgatar uma informação que não é para habilitar esse fluxo de retorno no momento do que digitar a ficha. Tá? Tá, Luiz? Dá uma checada aí, né? Porque, ó, a gente vive perguntando para vocês, assim, às vezes o caso tem seis meses, ou a criança, né? Por quê? Aquilo lá foi de uma situação da maternidade, né? Tem várias ações da maternidade que a gente trabalha com isso. Por que que não está colhendo líquor? Por que que não está fazendo raio-x? Por que que não está tratando com pincelina cristalina? pincelina, né? Você está, o pessoal usa um protocolo novo, pega os três dias de cristalina depois da alta, eles que falam que vai continuar com brocaína, né? Isso tudo a gente acaba investigando. E, às vezes, não é assim em um mês, né? Para fazer tudo isso, tá? E daí, quem responde é a maternidade. A situação do pré-natal, quem responde é aquela unidade que fez o pré-natal e notificou o caso, né? Então, é esse o princípio, né? A gente utiliza essas informações para melhorar o programa de prevenção e controle, né? Cada local aí. Olha, gente, então, assim, mas, assim, tem que ficar claro para nós, vigilantes da SEI, que não é, tá? Isso não serve, só atrapalha, tá? O óbito não é recomendado. Muito pelo contrário, a nossa recomendação é não habilitar. Não habilitar. É aquele cliquinho lá, né? Que a Marisa colocou que está em cada ficha. Então, fala para o pessoal esquecer, né? Quando for nossos agravos, tá? Aqui, olha, tem uma outra pergunta da Virgínia, falando assim, o óbito pode ser colocado numa ficha de notificação de HIV, critério 901. Se não tiver ficha de notificação de AIDS, critério 100, ou teria que fazer a AIDS para colocar o óbito? Márcia? Se o óbito, se no atestado de óbito, tá lá, que a causa mortes foi pelo HIV ou por AIDS, tem que fazer uma nova notificação de AIDS, sim. E se o paciente já tem uma notificação de HIV, fica mais fácil ainda, porque ele já, você já tem esse paciente em algum serviço, já tem a serologia e já tem como notificar como AIDS, sem precisar ser para o critério óbito. Isso é muito importante, não é porque foi a óbito que você vai colocar o critério óbito igual a sim. você só vai colocar o critério óbito igual a sim, se você fizer a investigação e nessa investigação você não achar nada nesse paciente. por inconclusiva, né? Por inconclusiva. Aí você vai notificar com as informações do atestado de óbito e colocar o critério óbito igual a sim. Mas a sua pergunta, para responder a sua pergunta, é faz uma nova notificação como AIDS. Tá? Aí você pode até incluir na notificação de HIV que esse paciente foi a óbito, não tem problema nenhum. Coloca lá óbito sim e coloca a data do óbito. Mas é imprescindível você fazer uma notificação de AIDS desse paciente. Óbrio, a Cláudia Lourdes de Santos, ela tá contribuindo aqui, ó. A sífilis cogente gestante não habilita, mas adquirida é automática. Sei porque recebo os fluxos de retorno de Santos. Mas será que recebe porque é automática ou será que recebe porque Santos habilita o fluxo de retorno? É, de repente pode ser isso. É, porque... A Cláudia, olha, fica mais... Segundo a Carla, que eu fui perguntar pra ela, ela falou que não habilita, só se mudou uma coisa recente. Como a gente não teve atualização do SINAM recente, faz anos que a gente tem atualização do SINAM em atualização, então eu creio que não exista que não tenha essa automática. É verdade, a Carla comentou isso também comigo. Não tem atualização recente do SINAM. E esse manual que o Luiz até tá pondo a mãozinha lá, que eu acho que o Luiz quer falar alguma coisa, deve ser manual de que ano, Luiz? Deve ser antigo, né? Não deve ser recente. Luiz? Oi. É isso mesmo, tá? O manual, ele é o manual de normas antigo de 2007. Mas, independente... Só comentar o seguinte, aqui houve uma troca de... Ai, mexeram no sistema nosso local aqui semana passada, sexta-feira, e tá dando um monte de erro no SINAM. Eu não tô conseguindo acessar a base de dados, tá? Agora, nesse instante. Eu vou ter que resolver isso outra hora. Então, não tem como eu verificar essa informação que a gente tá discutindo agora, nesse instante. Vai ter que ficar pra depois. Mas o manual, ele tem isso lá. Mas o manual é de... Tá na página 21. Ô, Luiz, o manual é de 2007, quando o SINAM foi implantado. Talvez essa fosse a intenção, a intenção no momento. Mas esse fluxo de retorno não é habilitado automaticamente. Eu acho que nunca... Se foi, foi só em 2007. Não, ele foi oferecido, ele cita em 2007, mas ele entrou, já era 2010. quando ele... Essa rotina ficou viável no SINAM. Entendeu? Mas a gente nunca utilizou. Daí a gente, até o CVF, falou pra gente, dá uma olhada pra ver se pra vocês funciona. A gente falou, não funciona. Entendeu? Mas é isso, olha só, Rosane Itapeva falou que ela entrou na reunião de agosto, na reunião de agosto, foi reforçado o ofício do fluxo de retorno. Aí ela, lá no GV, de GV que ela trabalha, ela recebeu a orientação de dar fluxo de retorno pra gestante e criança com síndrome. Quando ela ingressou no GV ano passado. Isso também, então fica assim, errado. Estava equivocada essa orientação, tá, Rosane? Não é pra fluxo de retorno aqui a síndrome. deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Carla chegou aqui também, a Carla, a Carla Guilherme Borussia, especialistas aqui, da GV Cifis, tá? Carla, falou alguma coisa. Olha só, a GV, o que que tá falando pra gente, menina? GV 10 qual que é? É Selma? É a GV 10. Ó, tá falando que a síndrome adquirida tá habilitando sim automaticamente. GV 10 é Selma? Quem é? Não, porque tá dizendo que tá recebendo de Santos. Não, aqui embaixo, a última, falando que tá dando uma informação pra gente ficar mesmo. O meu é GV 15, não sou eu não. Aí, acho que podia mesmo ver alguém que é de município tentar abrir o Sinan e dar uma olhadinha. A gente aqui no GV não pode digitar, né? Mas no GV 10 não sou eu não. que colocou agora pra gente aqui no agora 11 e 19 10 é o Osasco. Aí é o Osasco. É o Osasco. Então, tá mesmo, o Osasco. A pessoa digita, ele já pega e habilita pra adquirida. Né? É isso. Quer falar alguma coisa, Carla? Uma posição de... Oi, gente. Bom dia. Eu tava acompanhando vocês a Realeão. tá dando pra me escutar bem? Tranquilo? Então, com relação ao fluxo de retorno, né? Acho que é pela... que a gente já justificou, né? Isso também, no manual, já constava a questão com relação a AIDS, a gestante HIV, e isso já tava mesmo naquele manual de 2007. Mas, pelas mesmas justificativas, a gente sempre pediu pra não habilitar o fluxo de retorno da sífilis ingestante e da sífilis congênita, tá? Então, assim, isso é uma recomendação que a gente sempre fez com relação aos nossos agravos aqui. E a gente fez toda uma justificativa que tá nesse... O físico que eu aprendi. E na época... Acho que foi o Luiz que tava falando, né? Na época, a gente fez todos os testes no Sinan, tá? E, inclusive, fizemos os testes com a sífilis adquirida. Pode ser que tenha ocorrido alguma alteração de lá pra cá. Então, o que eu acho que é interessante a gente fazer? E aí, eu me comprometo a fazer isso junto com a nossa equipe. A gente vai entrar no Sinan, vai olhar de novo, vai testar de novo, né? E passa pra vocês via recomendação por e-mail. Acho que aí fica uma coisa, assim, oficial, mais tranquila da gente passar pra vocês depois que a gente checar ponto a ponto no Sinan se houve alguma alteração. Então, da última vez que a gente fez todos os testes não era automática que você fazia habilitação. Isso pode ter se modificado nesse período. E aí, a gente vai olhar, vai checar isso e vai dar devolutiva pra vocês. Caso tenha se tornado automático, a gente também vai ver como que a gente consegue modificar. Porque isso, pra gente, traz um grande prejuízo na investigação. Então, assim, você fica, você não consegue acesso, você não vai conseguir alteração. E, infelizmente, acho que a gente tem discutido isso muito, principalmente com relação à sífilis congênita, a gente tem uma série de alterações e modificações que devem ser feitas com relação à investigação do caso, né? Que a gente sabe com problemas e dificuldades na hora do preenchimento da sífilis. Então, assim, acho que é uma coisa que a gente... acho que é uma coisa que a gente... Quem deve vir buscar? Algum motorista. Nossa, Luiz. fecha-se ou muitos. Luiz, tem que fechar. Luiz, por favor, fecha os microfones. Não, tá certo. Então, gente, eu acho que é isso. A gente se compromete a fazer esses testes e passar para vocês a devolutiva por e-mail. Eu acho que é... Eu queria fazer um comentário em relação a isso. Pode ser. Esse fluxo de retorno não é uma teimosia nossa. Quer dizer, eu espero que todo mundo tenha entendido a lógica, ou seja, como são casos de acompanhamento de relativamente longo prazo, se você manda o caso para onde ele mora, mas ele se acompanha em outro lugar, fica aí no vão. A sífilis adquirida, a gente tem orientado fortemente que as pessoas só notifiquem quando o caso estiver fechado. Você já sabe o que aconteceu, já tratou, né? O prejuízo, nesse caso, nem seria tão grande porque o caso já estaria fechado. Mas, mesmo assim, a gente acha que também no caso da sífilis adquirida, para poder terminar e eventualmente atualizar alguma informação, a gente também não tem orientado o fluxo de retorno. Mas, de todas elas, caso, de fato, o fluxo de notificação seja correto, ou seja, quando você notifica que aquele caso já está totalmente investigado e não tem mais nada para pôr na ficha, é onde o prejuízo de um fluxo de retorno seria o menor do ponto de vista da informação para a vigilância. É, de qualquer forma, o prejuízo para qualquer dos nossos agravos, né? Para todos aqueles agravos. Não, os outros, os outros, a gente perde tudo porque a gente tem essa experiência. Perde mesmo. agora, na CIFES adquirida, se a ficha já vier completa, como é um evento único e fechado, mas, mesmo assim, a gente também... E aí, como é o que a Carla falou, vamos ver se isso está automático ou se são os municípios que estão habilitando ou não no caso da CIFES adquirida. Nós vamos investigar, então, o que está acontecendo e fica aqui o compromisso de ser lançado um novo ofício. E nós vamos estar agora com o segundo ofício cuja pauta é fluxo de retorno e agora com o fechamento atualizado. Olha, Márcia, tem uma pergunta aqui. A Selma de Bauru está pedindo para falar um pouco sobre a questão da necessidade. de mexer na ficha para subir. Para subir no banco. Entendeu? Quando você altera e fazia o lote de transferência e tal. A Carla quer falar um pouco disso. Quando que a ficha sobe? Toda vez que você finaliza a digitação da ficha, você termina, no próximo lote essa ficha vai subir de novo. Se você fizer alguma correção na ficha, fizer alguma alteração na ficha para ela subir no próximo lote, toda alteração que você fizer ela vai subir também. Eu não estou entendendo muito bem a pergunta da Selma. Não estou entendendo muito bem a sua pergunta. É assim, por exemplo, essa semana a gente recebeu aquele banco lá das crianças Cicel. Aí a gente ia ver se a mãe estava notificada como gestante, como HIV, se a criança exposta também. aí tinha duas gestantes que estavam já notificadas como gestante e uma delas já estava também notificada como HIV. E às vezes o banco nosso ele dá uma falha e não sobe para vocês. Então eu tenho que voltar, pedir para o município fazer uma alteração lá na data, mas volta aquela data e salva a ficha de novo para ele poder subir no banco. Na verdade não precisa alterar nada não, é só você dando enter, enter, enter na ficha toda e no final salva a ficha que ela sobe de novo. Agora, se a ficha estiver na sua GVE, se estiver no banco da sua GVE, não precisa ser o município para fazer isso, pode ser você mesma, porque a não ser que ela não esteja no seu banco. Então eu também posso fazer essa mexida que ela sobe para você. Sim, sim, se o lote que você faz é a partir do seu banco, sim, você pode dar enter e tudo bem. Perfeito, aí eu dou salvar a alteração na ficha e aí ela sobe. Isso, aí sobe de novo. Agora, se a ficha, se nós não localizamos a ficha por algum outro motivo, pela diferença de nome, pela diferença de data, aí salvar não vai adiantar, aí vocês têm que encaminhar para a gente o nome correto, o número de sina correto para a gente poder identificar a ficha. são duas coisas diferentes aí, né? Sim, a fotografia correta, mesma coisa, então é só fazer por aqui mesmo sem precisar do município mexer, porque aí é mais risco mexer na ficha, né? Então se der para fazer por aqui, melhor. Pode fazer, se você não for alterar nada, pode fazer por aí, se for alterar tem que ser o município. Olha, tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta? A Selma ia fazer mais uma pergunta, não ia, Selma? É que assim, eu queria, depois é questão de quem notificou, é quem fez o diagnóstico normalmente. Sim. E a gente tem a notificação hoje do teste rápido, né? Só que aí quando vai para CD4, CD8 e carga viral, a gente descobre que já é AIDS. Só que não é o município que descobriu o teste rápido que vai acompanhar, ele vai para a referência. Aí a referência não vai conseguir o acesso nessa ficha em menos de 30 dias, ele teria que ser considerado como caso de AIDS, né? E não HIV. Como é que a gente faz? Publicidade entre HIV é um caso de HIV e em menos de 30 dias a gente vai ter uma outra notificação como caso de AIDS, porque ela faz a notificação de HIV no município, depois faz todos os testes, que dá para começar o acompanhamento, aí descobre que ele já é caso de AIDS. É um diagnóstico tardio. Daí ela está falando assim, qual que fica, né? A gente vai depois ter, você encontra isso na sua GVE, na verdade pode até comparar, dá para analisar, né? Se aquele sangue que ele pôde para fazer os exames já foi logo depois, né? Daí não é caso de HIV, já era caso de AIDS, daí a gente analisa isso, acho que é melhor, né? Falar, acho que nesse caso é melhor excluir o caso de HIV, na verdade a gente já estava com AIDS, tá, Selma? A gente vai ter que avaliar isso, né? Agora, a pessoa tem, faz o diagnóstico de HIV, daí ele consegue entrar no serviço, fazer todos os exames depois de três meses, ele pode ter orado o quadro e ficar no caso de AIDS, né? A gente falou que mais ou menos uns 30 dias a gente tinha que avaliar direitinho, provavelmente ele ia, a gente teria que excluir, vai estar excluindo o caso de HIV, tá certo? Certinho, obrigada. Tá? Ó, tem várias questões ainda falando desse tal do fluxo, né? Parece que não acontecia mesmo isso, mas, assim, pessoal aí, a Carla, acho que vão ver essa questão aí que está habilitada, tá? Então, assim, mas, assim, não é pra ninguém fazer manualmente, não habilita, entendeu? Vamos ver, tá? Maris, a gente... A questão é assim, o tempo nosso agora, já está esgotado, já passou dois minutos, mas a gente está muito feliz. e, assim, nossa, fiquei muito... Ficamos todas, a equipe toda aqui, mais uma hora feliz que a gente está podendo interagir, conversar, colocar as dúvidas, e eu acho que é esse mesmo é o caminho, né? Pra que a gente possa estar consolidando conhecimento, informação, nós vamos estar aqui, ó, atualizando o nosso guia de bolso pra esse ano, que realmente ele é de 2012, tem uma série de questões aí que, atualizadas. Que precisa, de fato, ser atualizado. Não foi nada atualizado, se não, mas a gente vai ter que fazer essa atualização, nas recomendações, né? Entre aspas, combinados. E aí, quero mais uma vez aproveitar essa oportunidade pra agradecer a participação de vocês, que isso daí realmente é o que importa, né? O quão útil é esse encontro e esse debate. Estamos abertos pra qualquer dúvida, e pra poder estar respondendo pra vocês por e-mail, por telefone, enfim, vamos estar, continuar caminhando juntos aí, apesar da pandemia, do Covid-19, estamos aqui com as nossas DST e ST-IDES, e acredito que agora nós podemos, está tendo umas conversas paralelas aqui, Márcia e Ângela, as perguntas que tiverem não respondidas, nós, a Márcia está preocupada com isso, a gente responde por e-mail, tá certo? Assim fica todo mundo contemplado. Pessoal, muitíssimo obrigada a cada um de vocês que despendeu esse tempo em atenção a todas nós, foi super gratificante, eu pessoalmente adorei esse evento, espero ter sido do agrado de todos e todas, tá bom? Ah, eu queria tirar uma foto, todo mundo podia aparecer aí, habilitar a sua câmera, só pra gente tirar uma fotinho aqui, vem cá, Márcia, não sei quem, tá com o celular na mão, que fica de recordação, nossa, vem cá, é foto mesmo, de verdade? É, vou bater uma foto aqui, vou bater uma foto de todo mundo aqui, Arthur, pode aparecer. Abre aí, gente, olha aqui, o Hélio, a Mê, todo mundo, vou esperar uma... Você tem que mudar o jeito de aparecer na tela, botar a grade geral, porque senão não aparece todo mundo. Não tá todo mundo? Não, não tá todo mundo. Não, não tá todo mundo que aparece. Não tira esse chat, tira esse chat pra todo lado. Ah, vai bater demais. E deixa... É, fala assim, ó, em cima, na parte superior da sua tela, tem uma opção escrito Viu. Viu? Isso. Do lado direito ou esquerdo? Do lado direito. Aí você coloca e coloca no modo galeria, é a segunda opção. Tá clicado já. Já tá no galeria, só que a gente quer tirar o chat. Ah, se eu clicar na parte inferior, na opção chat. Aqui, aqui, aqui. Mais um screen. Um screen. Ah, pode bater, vai. Vai assim. Tá bem bonito. Tem gente que não abriu, mas tudo bem, né? É. Tá todo mundo aí. Todo mundo aí. Pronto. Pessoal, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Beijo pra todos. Bom,